Música 76% dos brasileiros que pretendem viajar dentro do país devem escolher uma região diferente da onde moram e o Nordeste é o destino preferido desses brasileiros 42% dos viajantes pretendem viajar para lá já 20% dos viajantes brasileiros preferem viajar para a região Sudeste do país os dados são do boletim mensal do Ministério do Turismo que está disponível na internet de Brasília, Leandro Alarcon